Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de verificar se eu cumpri ou não as minhas metas e projetos literários de 2021. É, gente, 2021 foi um ano muito diferente para mim nas leituras. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo que eu fiz de balanço de leituras de 2021, em que eu apresento algumas estatísticas de leitura, quantos homens, quantas mulheres eu li, de quais continentes, de quais países, se eu li mais brasileiros ou estrangeiros, enfim, eu vou fazendo esse balanço numérico. E esse ano eu resolvi fazer também uma espécie de balanço qualitativo, em que eu comentei com vocês um pouquinho como é que foi o meu ano de leituras. E teve muitas peculiaridades. De qualquer forma, no começo do ano eu sempre faço um vídeo de metas e projetos literários para o ano que está aí. Então, o próximo vídeo aqui do canal, inclusive, vai ser um vídeo de meus projetos e metas de leitura para 2022. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Aliás, aproveita e já dá um like aí nesse vídeo, porque geralmente eu só lembro de pedir no final do vídeo. Mas aproveita agora que você está assistindo. Clica aí, por favor, que me ajuda muito. E hoje eu vim revisar as metas e projetos literários que eu prometi em 2021 para ver se eu cumpri ou não, tá? Foram ao todo nove projetos e metas. E as minhas metas e projetos, elas são um pouco abertas. E geralmente tem o objetivo de diversificar um pouco mais minhas leituras, tá? Então, vamos lá. Minha primeira meta era manter equilibrado. E equilibrado significa entre 40% e 60%. O número de autoras mulheres e autores homens. Porque a minha tendência é ler mais autores homens, principalmente porque eu leio muita coisa de não-ficção, de filosofia, história. E os autores mais clássicos dessas áreas são homens. Então, eu sempre faço um esforço a mais para tentar equilibrar mais esse número entre homens e mulheres. E em 2021, eu cumpri essa meta, porque eu li 44% de autoras mulheres e 52% de autores homens. Um autor não-binário e três livros organizados em conjunto por homens e mulheres. Então, eu queria entre 40% e 60% e ficou nisso. 44% e 52%. Primeira meta, cumprida. Segunda meta, ler uma autora ou um autor negro por mês em média. Ou seja, para cumprir essa meta, eu tenho que ter lido 12 autoras e autores negros em 2021. E eu li. Eu li 13 autoras e autores negros e 14 livros escritos por pessoas negras. Então, a segunda meta também está cumprida. Terceira meta, ler pelo menos 3 livros de autoria indígena em 2021. Também está cumprida, porque eu li 4 autores e autoras indígenas e 3 deles entraram para as minhas leituras favoritas do ano. Ou seja, não só eu cumpri essa meta, como ela me gerou algumas das minhas melhores leituras do ano. Se você quiser saber quais leituras foram essas, vai lá no meu vídeo de melhores leituras de 2021. A quarta meta era ler pelo menos 5 autoras e autores latino-americanos e caribenhos em 2021. Em algum dos anos que eu estava fazendo esse balanço de leituras, eu notei que eu quase não estava lendo autores da América Latina e do Caribe. Então, incluí essa. Eu queria ler pelo menos 5. E está cumprida, porque eu li 6. Eu li autores da Venezuela, da Jamaica, 2 do Chile, 2 do Chile, 1 da Argentina e 1 do México. A quinta meta era ler os 12 livros para 2021, se estiver com vontade. Esse dos 12 livros eu tenho deixado um pouco mais livre, um pouco mais aberto de eu ler só se eu tiver vontade. porque por muito tempo eu cumpria a Ferro e Fogo, essa lista dos 12 livros para o ano. E eu fiquei feliz que em 2021 eu não cumpri essa lista inteira. Eu respeitei o meu momento. E eu li 10 dos 12 livros. Então, acho que, assim, não está totalmente cumprida, mas está parcialmente cumprida. Eu li Ponciá Vicencio, da Conceição Evaristo. Entrou para as minhas melhores leituras do ano. Eu li Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Eu li É Difícil Ser Deus, de Arkady e Boris Strogatsky. E esse livro quase que eu desisti, viu? Mas eu fui até o final, achei médio. Eu li A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferri. E foi um dos meus favoritos do ano. E entrou para os favoritos da vida também. Foi um dos poucos esse ano que fez isso. O Ano da Morte de Ricardo Reis, do Saramago, eu não li. Esse foi um dos que eu tentei ler e desisti. Não estava na hora de eu ler esse livro. Eu não estava conseguindo me concentrar direito. Aliás, falei sobre ele no vídeo de 7 livros que eu abandonei em 2021. Se você quiser ver esses vídeos, está tudo aí linkado no box de descrição, tá bom? E enquanto couber, eu vou deixar também nos cards. Eu li Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Li Sistema Nervoso, da Lina Meruani. Li Bem Vindos ao Paraíso, de Nicole e Denis Ben. Li As Sete Mortes, de Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. Aliás, adorei esse livro. Um livro de detetive, uma história que você tem que descobrir o assassino, etc. Li Na Natureza Selvagem, do John Krakauer. Ou John Krakauer. Eu não sei como é que se fala o nome desse autor. Eu não li Paisagens da Memória, da Ruth Kluger. Porque era um livro sobre holocausto, segunda guerra mundial. E eu também não estava no momento. Esse, na verdade, eu nem tentei. Eu só não quis mergulhar nesse tema, nas horas em que eu tinha que pegar esse livro para ler. Então, esse, realmente, não foi nenhuma desistência. Eu só não quis pegar para ler. E o último, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. Eu li, e é excelente, maravilhoso. Então, dos 12 livros, como eu falei, 10 eu li e 2 eu não li. A sexta meta era ler pelo menos 3 filósofas ou filósofos. Cumpridíssima, porque eu li 9 filósofos no total. E alguns com livros em conjunto. Então, acho que deve ter sido uns 7 livros, mais ou menos, de filósofas e filósofos. Essa meta eu coloco para eu poder estudar também, ao longo do ano, filosofia, que é o meu campo de trabalho. A sétima meta era comprar menos livros que em 2020. E, por incrível que pareça, eu cumpri essa meta. Eu comprei 15 livros a menos do que em 2020. Embora eu tenha gastado mais dinheiro. Eu comprei livros mais caros, até porque os livros estão mais caros. Em 2021, teve um aumento muito grande no preço dos insumos de fabricação do livro. As editoras costumam também aumentar o preço quando o ano muda. Então, eu comprei menos livros que em 2020. Embora eu tenha gastado mais com livros em 2021. E dentro dessa meta de comprar menos livros, eu tinha duas submetas. Uma era comprar sempre que possível diretamente com as editoras. E eu fiz isso, eu comprei em muitas editoras. Principalmente na Feira do Livro da Unesp e na Festa do Livro da USP. Que eu sempre faço muitas compras, né? Esses são eventos pelos quais a gente compra diretamente na editora. Mas, além desses, eu também adquiri por fora. E a outra submeta de comprar menos livros era apoiar mais campanhas de financiamento coletivo de livros. E eu, com certeza, cumpri. Eu apoiei oito campanhas no total. E uma delas não atingiu a meta que precisava. A minha oitava meta de 2021 era renovar a identidade visual do Redemunhando. E eu não fiz isso. Por falta de grana. Eu quero contratar alguém, um designer, pra fazer isso pra mim. Mas, no momento, não tá sobrando dinheiro pra fazer essas coisas. Então, essa meta não foi cumprida. A nona meta era dar continuidade a projetos literários do canal. Que são três. Primeiro projeto, Todo Saramago. Pra dar continuidade a esse projeto, eu tinha que ter lido O Ano da Morte de Ricardo Reis. E, como vocês sabem, eu não li. Foi um dos livros que eu desisti. Dos 12 livros pra 2021. Dar continuidade ao projeto Todo Saramago foi uma pausa no ano de 2021. Mas que eu pretendo continuar em 2022. Outro projeto é o Papo de Historiadores. Eu queria, pelo menos, resenhar um livro de história aí pro canal. E foram vários, na verdade. Teve três livros que eu resenhei aqui pro Redemunhando. Que se encaixam no Papo de Historiadores. Foram o livro Negação, da Deborah Lipstadt. O Heróis e Maravilhas da Idade Média, do Jacques Legoff. E o Sapiens, do Yuval Noah Harari. Um vídeo em que eu critiquei, em grande medida, o livro Sapiens. Então, se vocês ficarem curiosos, eu vou deixar a playlist do quadro Papo de Historiadores disponível aí pra vocês darem uma olhadinha. O Sapiens é um dos últimos vídeos da playlist. E o último projeto que eu queria continuar no canal é o Lendo a Ditadura. Eu queria ter lido e resenhado pelo menos um nessa temática da ditadura militar no Brasil. Ou na América Latina. Mas não aconteceu pelo mesmo motivo do Holocausto. Eu não queria ler sobre isso em 2021. Então, eu acabei deixando pra lá essa parte também das minhas metas literárias. E é isso, então. Então, das nove grandes metas que eu tinha, eu não cumpri uma, que foi a de renovar a identidade visual do canal. Eu cumpri mais ou menos duas, de dar continuidade a projetos literários do canal. E de ler 12 livros pra 2021. E as outras seis metas, eu cumpri completamente. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Como eu disse, acho que pela primeira vez eu levei de uma forma mais leve as metas e projetos. Eu sou uma pessoa muito comprometida. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu me dedico ao máximo àquilo. E eu acho que essa leveza em 2021 de não querer ou de não me obrigar a ir até o fim com essas metas literárias. Porque não são realmente o meu trabalho principal. A leitura pra mim, ela tem muito a ver com lazer, com entretenimento, com escape e com estudo também. Mas eu não queria me obrigar a ler coisas só porque eu tinha que cumprir essas metas. E eu acho que pela primeira vez eu consegui fazer isso. Fora que muitas eu consegui cumprir, então também fiquei feliz pelas cumpridas, pelas não cumpridas e pelas mais ou menos. Eu consegui me respeitar aí nesse sentido e me desafiar ao mesmo tempo. E vocês, cumpriram suas metas literárias de 2021? Pelo menos parcialmente? Eu acho que as metas são importantes, mesmo que a gente não as cumpra. Mas pra gente ter esse horizonte, né? Pra gente ter um pouco de motivação, dar uma olhadinha pros livros que a gente tem na estante. Isso é uma, eu acho que é uma consequência legal de fazer as metas de leitura. Mas me contem aí nos comentários se as metas de vocês foram sucesso ou mais ou menos, ou não. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês quais são as minhas metas e projetos literários para 2022, tá bom? Então deixa um joinha, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!